A Polícia do Rio de Janeiro iniciou hoje em inquérito o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, e outras sete pessoas por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Para a Polícia Civil do Rio, o incêndio no Ninho do Urubu foi uma tragédia que poderia ter sido evitada. E o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, junto com os outros indiciados, assumiram o risco da morte dos dez jovens. Um incêndio que atingiu o alojamento dos jogadores da base do clube há quatro meses. Fotos da perícia anexadas no inquérito mostram que as instalações no Ninho do Urubu eram precárias. As janelas, por exemplo, eram bem pequenas. A fiação elétrica tinha emendas grosseiras. O revestimento das paredes dos contêineres de metal, onde os jogadores dormiam, era feito de espuma e pegou fogo rapidamente. Do lado de fora, o improviso era ainda mais evidente. As tomadas sequer tinham o acabamento básico. O laudo apontou que a causa do incêndio foi um curto circuito em um dos aparelhos de ar-condicionado. O Ministério Público Estadual já recebeu a conclusão do inquérito e tem até 30 dias para se manifestar. Os promotores podem arquivar o caso, pedir mais investigações ou aceitar a denúncia e recomendar à Justiça que os indiciados se tornem réus e sejam julgados. Além do ex-presidente do Flamengo, o inquérito responsabilizou por homicídio com dolo, eventual, quando se assume o risco de matar, dois engenheiros do clube e três da NHJ, a empresa que construiu o alojamento com contêineres e ainda um técnico em refrigeração e o monitor dos atletas. Segundo a polícia, todos sabiam que a estrutura era incompatível com um dormitório, que estava em uso mesmo sem licença do Corpo de Bombeiros. Eduardo Bandeira de Belo e o Flamengo informaram que ainda não foram notificados e por isso não irão se manifestar. A NHJ, responsável pela construção do alojamento, informou que pediu uma investigação complementar.